Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapunti aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online Já deixa aquele likezão pra fortalecer Se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa a notificação Se você curte vídeos de GTA, tá? Eu tô sempre trazendo aqui todos os dias As localizações diárias dos eventos dos traficantes Ganvan e baú do naufrágio Pra você queira pegar o traje da fronteira Ou simplesmente ganhar uma graninha, né? Porque cada baú é 25 mil doletas Que caem aí na sua mãozinha, beleza? Galerinha, hoje, tá? Atualizou aqui o Free Fire O... Galerinha, hoje atualizou aqui o GTA Online Dia 27 de julho, quinta-feira Tem arma nova aí na Ganvan, né? Tem as armas que trocaram Tem carro novo lá na loja do Simeon Tem carro novo lá na loja da Luxury Autos E também carro novo no Cassino Então eu vou estar mostrando os carros novos E vou estar também mostrando aí as localizações, beleza? Então o vídeo vai ficar um pouco longo Mas espero que vocês gostem aí Então não pula o vídeo, maninho Já vamos começar, galera, com as localizações Então, a primeira localização do traficante está aqui, tá? É... Basicamente aqui no... Não é o nome desse aqui? Barran Canyon Você vai vir aqui perto do Banco da Flicka, né? Aqui atrás dessa casa, tá? Você pode pegar com um ponto de referência Para você estar chegando aqui, ó Essa lojinha aqui, tá? Que é a loja número 2, beleza? Você vem aqui nela Chegando aqui na loja número 2 Só você vem aqui para baixo E quando você chegar aqui Já vai aparecer no seu mapa Você desce aqui embaixo, ó Aqui vai estar o primeiro traficante Da data de hoje, beleza? Aqui no caso aqui Para mim É esse mano aqui, ó Tá? Esse aí que é o carinha aí Primeiro traficante E já vamos já direto Já para a segunda localização Já a segunda localização, galera Eu estou chegando aqui nela Ela vai estar aqui no deserto de Gran Senhora, beleza? Mas precisamente Eu abri um mini mapa aqui, ó Capinho Vai estar atrás dessa casa aqui Já vou estar abrindo um mapa aí grande Para vocês estarem vendo Ele está aqui nessa área Dessa casa aqui, tá? Nessa sacadinha aqui da área aqui, ó É esse mano aqui Que é o segundo traficante, beleza? E a localização exata dele aqui no mapa Tá? Ele está bem aqui, ó Deixa eu mostrar bem no meio aqui Pista do trevo aqui Aí você desce aqui para baixo, tá? Ponto de referência aqui Não tem nenhum aqui perto, tá? Mas você pode estar pegando aí Como teleporte Essa corrida aqui Que é a corrida acrobática número 44 Ou também A corrida sobre duas rodas número 10, tá? Que vai estar aqui perto Chegando em um desses locais aqui Você já vai estar spawnando aí no seu mapa A localização dele, beleza? Então esse aqui é o segundo traficante E já bora aí Para o terceiro traficante da data de hoje Já o terceiro traficante, galera A gente está aqui, tá? Perto aqui do Mar Alamo Aqui na Marina Drive, tá? Nessa rua aqui Ele vai estar aqui atrás Aqui nessa garagem Aqui ele já apareceu várias vezes aí Durante as semanas Semana passada apareceu muito Essa semana ele já apareceu uma vez aqui também Por enquanto está esse maninho carequinha aqui, tá? Aqui é o local do terceiro Vou estar abrindo aqui no mapa Para vocês verem, tá? Então você põe aqui Ponto de referência Temos a loja número 1, tá? E também temos essas outras duas corridas Aqui para teleporte Que no caso é a corrida acrobática 123 E também a corrida acrobática 164 Beleza? Esses aqui são os pontos de referência Para você estar chegando aqui mais rápido Neste local E está spawnando aí o terceiro traficante Se os seus ícones não estiverem aparecendo, galera Explicação rápida aí para a galera Aperta M Aí menu interativo Se você estiver no teclado Vem aqui em opções de ícones do mapa E ativa aqui Tanto os modos em série Como também as missões Os serviços, tá? Que aí você consegue Passar aí Pegar e ativar esses ícones Para você estar se teletransportando aí Para os locais Beleza? E agora, galera Vamos ver qual o carro que está lá no cassino E depois eu mostro aí a ganvão para vocês Beleza? Então vamos lá no cassino Dar uma olhada em qual carro que está lá Beleza, galera Estamos chegando aqui no cassino E olha só o carro que está aqui hoje É esse carro aqui Esse Jester Eu achei o Dinka Jester, né? Só a cor dele que está meio fraca, né, mano? Para por ser um carro do cassino Eu achei muito fraca essa cor dele Já vou tentar pegar ele aqui na Roda da Fortuna Vamos ver o que a gente consegue Só chegar aqui, ó Pá Você inicia aqui ela, né? Quando pegar ali na mão Você conta até 4 1 2 3 4 Vamos ver se eu consigo Eu nunca consegui, mano Com esse bug Vamos ver se essa vai ser a minha primeira vez Que eu consigo Estou gravando aqui Para ver se vai dar certo Esse 1, 2, 3, 4 Acho que não Porque está lá embaixo E realmente não deu, mano Que merda, hein? Beleza, galera Chegando aqui na loja do Simio Na Premium Deluxe Motorsport Já vamos estar entrando aqui Vamos ver os carros que estão aqui hoje Hoje nós temos aqui O Pegasinon Horror Tem esse carro aqui Que disseram que ele é raro, né? O carro Mas a estampa nem tanto Que é o Psyf Grower Que não está mais lá para você comprar, né? Então ele foi um dos carros que foi retirado da loja Temos aqui também Esse outro aqui Que é o Dinka RT3000 Com essa tampa aí também Que não é tão rara assim Mas aí está bonito até As rodas estão legal Temos os carros de Fórmula 1 aqui, né? Que é o Esse aqui é o PR4 Progn R4 Temos aqui PR4, aliás Temos o Benefetto BR8 R8, mano Esses são os carros que estão Aqui na loja do Simio Chegando aqui na Luxury Motorsports Luxury aqui, ó Luxury Autos, aliás Luxury Autos Nós temos aqui, ó Esse carrinho aqui Que já veio ali, né? Logo quando ele lançou E agora ele está aqui Com essa plotagem aqui Com essa estampa Que é o carro O Monster Nunca é o nome, mano? Nunca lembro o nome desse carro aqui Aqui, ó Monstro City, tá? Ele está saindo por 1.138.000, mano Então eu já tenho ele Não vou nem comprar ele também E também tem Esse outro aqui Que é o Niu, né? Niu É, também já tem Mas é isso, Monstro Esses aqui são os carros E vamos aí Para a localização da Ganvan Na data de hoje, beleza? E a Ganvan de hoje, galera Está aqui na usina elétrica De Palm Taylor Beleza? Ela já veio aqui Várias vezes também Tá, tá aqui Tá fácil É só você chegar aqui Na usina de Palm Taylor Deixa eu abrir aqui no mapa Para mostrar para vocês A usina A usina é esse cantinho daqui Ponto de referência Para você estar pegando aí Teleporte Você pode estar usando Essa corrida acrobática Número 13 Ou tentando também pegar Aqui pelo mata-mata Número 11, tá? Eu recomendo você Sempre tentar pegar Pelas corridas O teleporte Que é mais fácil Do que pelos mata-matas Às vezes os mata-matas Dá problema Você não consegue sair No local que você quer Beleza? E aí aqui está A Ganvan Na Ganvan de hoje, galera Vamos ver o que tem aqui Que chegou De armas, né? Porque trocou Semana passada A gente tinha um Railgun Que é uma elétrica E agora vamos ver Qual que tem aqui, mano Nós temos aqui A machete A SMG Tática Fuzil avançado Pistola pesada Rifle de elite Fuzil militar Faca E pistola metralhadora Não vê nenhuma arma Tão diferente assim Porque pelo menos Que eu conheço Que eu acho que só Mano Todas essas armas aqui São encontradas Na loja de armas normal, né? Então Então não sei se está compensando A não ser pelos valores, né? Que aqui tem desconto Mas é isso, galera Então a Ganvan dessa semana Está aí Está a Michurucazinha Não tem nada De relevante, tá? De legal Para comprar nela Mas é isso Vamos agora Para a localização Do baú do naufrágio Para a data de hoje também Beleza? Bora lá Chegando aqui, galera Na localização Do baú do naufrágio Você pode pegar Por referência Para você chegar aqui nele Essa corrida aqui, tá? Que é a corrida maritima Número 3 Você pode fazer o teleporte Para ela E chegar aqui perto Ou pode simplesmente Vim aqui direto Aqui por essa estrada Aqui, né? Pela reserva natural De Monte Chile Você vem daqui Saindo de paleto Você vem para cá Virando aqui, ó Galera Próximo a essa rua Aqui, ó Nessa rua Você vai chegar aqui Nesse ponto Ele vai estar bem aqui Perto desse pingolinhozinho Que tem bem aqui Tá vendo aqui Esse trecho Essa protuberância aqui É aqui que vai estar ele Beleza? Nossa, uma onda Perdida aqui E aí, doidão Chegando aqui, galera Você vai vir ali por cima Provavelmente, né? Ou por ali Ou se você sair na corrida Você vai sair ali em cima Você desce aqui, ó Aqui já está o barco, tá? Como eu estou chegando aqui De tardezinha A maré está alta, ó Ele já está embaixo da água Tá? Mas se você vier durante o dia Você vai estar no seco, beleza? E você vai conseguir ver Aí certinho onde que está Tá bem aqui ele Não sei nem se vai dar De colocar na tampa Porque a água está atrapalhando aqui Beleza? Mas é aqui que está a localização dele É só você coletar ele Lembrando que são sete baús Para você desbloquear o traje da fronteira E cada um custa 25 mil Cada um custa não Cada um vai ganhar 25 mil, beleza? Deixa o like, galera Para fortalecer Tamo junto Hoje o vídeo ficou um pouco longo Por conta dos carros aí Que eu mostrei Da Luxury Autosport Da loja do Simeon E também do Cassino Que são os carros que chegaram aí Desculpa eu não sabia o nome Do carro do Cassino Tá? Mas está aí Vocês se conhecem E vocês veem aí Se vocês quiserem pegar ele Tenta pegar lá na roleta Beleza? Então é isso, moçado Vou ficando por aqui Eu sou o Mapo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem um traje Que nem esse aqui, galera Comenta aí Que eu vou estar fazendo um vídeo aí Futuramente Mostrando como é que eu montei Esse traje aqui, beleza? Então é isso, galera Deixa aquele likezão Para fortalecer Tamo junto É nós Valeu Fui Tenta pegar lá na roleta Tenta pegar lá na roleta